DTKL do ABC, ele é tralha, o KL ele é tralha Tô uma mega produçada DJ Felipe essa gata não pia, essa gata geme el Pode avisar dona Xica, nessa gato pau Eu taco, taco, taco Esse me ensina que deu meu bacha Depois até pra tu ser puta, tu tem que ser dele, gente Até pra tu ser puta, tu tem que ser dele, gente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Foi sete do silicone, mais sete que eu dei Da fone, mais sete que eu dei Da fone, mais sete que eu dei Da fone, mais sete que eu dei Até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Foi sete do silicone, mais sete que eu dei Eu vou te caducar, eu vou te macetar Eu vou te macetar Eu vou te caducar, eu vou te macetar Eu vou te caducar, eu vou te macetar Hoje eu vou te mostrar a verdadeira magia A verdadeira magia te deixa de pé na pamba Vai tomar catucadão Vai tomar catucadão Ei DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das minas né vagabouro É a senhora, é a senhora, é essa Empa nochela Sou ignorante na cintura, o menor é o desejo delas Essa minha vida é uma aventura, tô de carro bicho na favela Mas eu não posso dar mancada e nem vou errar Eu tô curtindo o momento dessa relação Meu coração tá dividido e eu não sei amar Mas tô amando esse perigo, vida de ladrão DJ Felipe Que eu vou passar lá na fiel, vou fazer um 10 com ela Que a mãe te tá me esperando, vai pro baile de favela 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 É o Natan, bagulho é ficar doido porra Tô ignorante na cintura, o menor é o desejo delas Essa minha vida é uma aventura, tô de carro bicho na favela Mas eu não posso dar mancada e nem vou errar